Queridos irmãos e irmãs, como é prazeroso podermos conversar como irmãos e sobretudo no meio desta natureza tão bela e tão exuberante. Hoje ele nos fala que um certo dia Jesus nas suas andanças por vilhas e povoados, anunciando o amor de Deus, há um encontro dele com leprosos, dez leprosos. Eles se aproximam de Jesus e pedem socorro, pedem misericórdia. Jesus Cristo curou todos eles e eles saíram eufóricos. Alguém foi pra sua casa, para o convívio da sua esposa, para o seu trabalho, era uma alegria geral. Depois, um volta, se ajoelhe diante de Jesus e lhe agradece a cura. Jesus perguntou, mas não foram dez os curados? Porque somente voltou você para agradecer. Amados irmãos e irmãs, tomemos esse fato como um gancho para a nossa vida. A gratidão. Eu escutei minha mãe dizer muitas vezes que a ingratidão tira a afeição, mata o afeto. Precisamos alimentar no nosso coração o dom da gratidão. Ser grato a Deus. Ser grato aos irmãos. A ingratidão tira a afeição. E neste momento eu preciso dizer para vocês da minha gratidão de ser tão bem acolhido e tão amado nesta nossa querida cidade de Teresina. Que o Deus da gratidão nos abençoe a todos nós. Que o Deus da gratidão nos abençoe a todos nós.